Fala galera, tudo beleza? PC por aqui para a gente falar mais alguma coisa sobre esse mundo cripto e hoje eu quero falar sobre um negócio importante. Eu não sei se reparou, mas antigamente, antigamente assim né, há 1, 2, 3 anos, todo mundo falava mal de criptomoedas. Já reparou que agora está todo mundo querendo entrar nesse negócio? Pois é, é porque é um caminho sem volta. Eu já falei, as criptos estão mudando todo mundo financeiro. Só que aí uma coisa que você tem que ficar esperto é o seguinte, não adianta comprar criptomoedas em qualquer lugar. Tem gente que está comprando criptomoedas em banco que não trabalha, não tem especialização nenhuma no mundo cripto. Por exemplo, tem gente que está comprando em algumas instituições financeiras que manjam tudo de dinheiro, mas de cripto não manja nada. Aí só tem uma merrequinha de criptomoedas lá, não tem porcaria nada nenhum para você fazer. Só tem as criptomoedas que eles querem que você tenha. Então, se você vai numa Binance da vida, por exemplo, que é a maior corretora, a maior exchange de criptomoedas do planeta, lá tem um monte de coisa relacionada a esse mundo das criptos. Por quê? Porque a Binance é especializada em criptomoedas. Não é um banco que vende umas criptomoedinhas ali, não. A Binance tem todo um ecossistema, tem tudo sobre criptomoedas. Diferente de alguns bancos que tem três, quatro criptomoedas, na Binance tem mais de 350 criptomoedas. Lá você vai ter tudo sobre token, sobre NFT, sobre DeFi, vai ter coisa de fazer a tua criptomoeda render em vez de ficar paradona lá no banco sem render nada. Tem lançamento de criptomoedas. Então não faz sentido. É a mesma coisa, você compra pão onde? Na padaria ou no um açougue. Então o que você tá fazendo querendo comprar criptomoeda em banco, criatura? Lembra das aulas anteriores que eu falei sobre descentralização? Criptomoeda foi feita justamente para você poder ficar livre, para você ter liberdade para fazer o que quiser. Mas, Duda, na Binance eu vou ter essa liberdade total. Nas próximas aulas eu vou falar e mostrar como na Binance você tem liberdade para fazer o que você quiser com as suas criptos. E, inclusive, ter um mundo de oportunidades e de coisas relacionadas à criptomoeda para você fazer, estudar, trocar, converter, transferir, enviar, tudo. Coisa que nos bancos você só compra ali uma criptomoeda, duas e fica bloqueada, travada, sem você poder fazer nada. Então, quer começar a investir em cripto? Vai em quem é especialista em cripto! E o melhor lugar é na Binance, patrocinadora oficial do PobreCoin. Abre sua conta se você ainda não abriu, o link está aqui na descrição e é de graça. Valeu, galera!